Música Fala galera, agora sou eu que tô aqui atrás das câmeras e se liga, o Ítalo tá atrás, não só o Ítalo, mas como a família toda dele tá atrás da prima dele, a Lari, sendo que é a Anitta, né? Então vamos ver o que vai dar. Ô amiga, licença, desculpa te incomodar, não sei se tu pode me ajudar, tudo bem, é porque minha prima, ela tá sumida, sabe? Será que tu podia me ajudar? É porque eu tô procurando minha prima, sabe? É porque eu tô procurando minha prima, que ela tá sumida, sabe? E minha família é lá de Recife, ela é de lá também, e ela veio pra cá fazer uns trabalhos, falaram que ela podia estar aqui hoje, a gente tá muito desesperado procurando ela, é Lari o nome dela, a senhora é daqui mesmo? Deixa eu mostrar uma foto, caso a senhora tenha visto ela. O apelido dela é Lari, fala. O apelido dela é Lari. Fala assim, a gente teve uma briga séria antigamente, e ela falou que ia viver a vida e nunca mais voltou. Ela disse que ia viver a vida, assim, sabe? Nunca mais voltou, e ela é morena, sabe? Ela é uma mulher bem poderosa, assim, sabe? Ela é bonita, linda, assim, sabe? É perfumada, ela tem um... Meiga e abusadíssima. É, eu costumo dizer que ela é bem abusada, tá ligado? Bem abusadíssima, assim. Tem uma voz bonita, o povo chama ela de Larinha, sabe? De Lari. Eu tenho até uma foto dela aqui, ó. Descreve ela, descreve. Você não vai voltar pra Recife, não? Vou, ela brigou com a família inteira, veio pra cá, sabe? Será que ela não foi? É... É, não sei, né? Ela veio pra cá pra... Pra fazer uns trabalhos. É Larinha, o apelido dela, sabe? É... Vou até comentar, assim, que ela é toda poderosa, não sei o quê, o jeito dela... Não, não... Não viu, não? Ela veio pra cá? Foi. Ó, não, não... Não viu? Não viu. Não viu. Fala que ela era dançarina. Ela era dançarina, sabe? Eu tenho uma foto dela mais recente aqui. Deixa eu te mostrar. Ó. Já viu ela? Já não. Ó, tem mais foto aqui, ó. Essa daqui. Não viu, não? Não. Não reconheceu. Não reconheceu. Tem certeza que tu nunca viu? Não. Parece, Anitta. Parece, Anitta. Não, nada a ver, não. Parece, Anitta. Não. Parece. Anitta. Hã? Achei até um pouco falta de respeito que eu tô aqui e vim de Recife, sabe? Não, Anitta. Parece. Não, a senhora do Catirão onde eu tô com a minha primeira primeira senhora vem dizer que parece com a Anitta. Contando uma história triste atrás da minha prima e você me fala que é a Anitta. Anitta. Não, acho até... Não, nada a ver. Achei até falta de respeito. Não, parece. A falta... Não, não fica zombando da minha dor, não. Não, acho que eu fiquei constrangido agora, pô. Parece, Anitta. Eu achei que você tava brincando. Tô brincando agora com um negócio sério. Não, ela não tá brincando, não. Parece ela... Ah, Anitta, antigamente, mas tá bom ouvir. Não, Anitta. Anitta tem nada a ver, não. Não, a senhora... A senhora quer tirar onda com a minha cara, é? Não, é. A senhora vem dizer, Anitta, nada a ver. Não dá nada a ver com a Anitta. Mas se eu ver ela, tudo vai... Se você ver ela, não esquece que ela é amiga e abusada. Chata da porra, só brincar assim. Não, Chupada, eu fiquei sem graça agora, mas é porque, tipo assim, realmente parece... Não, não tem nada a ver com a Anitta, não. Oxe, eu procurando a minha prima e a senhora vindo com zoação com a minha cara, avisei a Anitta. Não, a senhora tá zoando comigo pra dizer Anitta. Não, aguarde o processo, viu? Aguarde o processo. Eu vou até falar que ela lembra uma cantora mesmo, ó. É Cláudia Leite. O nome dele é Larissa, por que que tem a ver com a Anitta? O nome dela é Larissa, não tem nada a ver com a Anitta, não. A senhora achou parecido, foi? Tem alguém dando entrevista ali, aproveita que tem uma câmera ali de repórter, vai lá e procura por ela ali, ó. Procura ali? Aham. Acharam a câmera. Acharam a câmera. Ô, amiga, deixa eu te falar. É uma pegadinha, na verdade. A câmera gravou ela ali. Ô, amiga, deixa eu te falar. É uma pegadinha, na verdade, eles tão comigo. Rapaz, tu achou a câmera e não se ligou que era uma pegadinha. Ó, se tu tiver, vou deixar meu contato contigo. Caso tu tenha visto ela, aqui tem meu cartão. Aí tu bota em irmão da Larinha. Aí tu bota irmão da Larinha. Ó. Cara, eu sabia, eu sabia. A câmera gravou ela do outro lado ali, ó. Nossa, sabia.